Música E aí jovens, sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo de Sword Art Online Fatal Bullet E hoje eu trago pra vocês algumas informações sobre o modo de crawl sleeping, né? É como se fosse dormir com os personagens, eu já vou explicar um pouquinho sobre isso E também a confirmação oficial de Premier, Klein e Agil Os três personagens eu já expus pra vocês em um dos vídeos onde foi apresentada uma área que se assemelha a uma dungeon Chamada de Flugel, que é uma nave, e ali a gente viu lá Premier, Klein e Agil Então é mais a confirmação oficial bem aqui Essa informação vem de uma revista japonesa focada em Playstation, chamada de Dengeki Playstation E ela foi traduzida pelo site Gematsu, o link vai estar aí na descrição para vocês conferirem Saiu uma scan, ou seja, uma página escaneada da revista, mas a qualidade tá bem ruim A gente tem uma scan de quatro páginas, mas a grande maioria das screenshots já foram apresentadas pra gente Então falando um pouco aqui sobre esse modo de crawl sleeping O crawl sleeping é algo que já existe em Hollow Realization Eu não cheguei a jogar o Hollow Realization, quero até comprar pra jogar Mas antes de eu gravar esse vídeo, eu dei uma conferida no Youtube como é que funciona isso No Hollow Realization você pode ficar com algumas personagens Que elas vão ali dialogar com o Kirito, na cama mesmo Não tem nada erótico, até porque a classificação do jogo não permite isso Mas existe um certo diálogo ali, tu pode fazer uma interação movendo lá a câmera em primeira pessoa Nada demais, né? Só do cara olhando lá pro rosto dessa personagem feminina E também é uma outra parte dessa personagem feminina, já com uma arte em anime Falando um pouquinho Então o que vocês estão vendo aí é gameplay do Hollow Realization Então no Fatal Bullet provavelmente vai ser algo semelhante Vai ser esse modo aqui, o que foi dito é que a gente vai poder ter esse recurso com a Asuna E a Sinon não está explicado se o personagem, o protagonista, ele vai ter como fazer isso Mas pelo que está dando a entender na tradução, inclusive o Gematsu não dá certeza sobre É que a história principal e o Kirito Mode vão ter personagens diferentes No qual o seu protagonista poderá ficar Porque na história principal, o protagonista é um personagem criado E no Kirito Mode, como o próprio nome revela, é o Kirito Então ao menos Asuna e Sinon estão confirmadas para essas interações Então elas devem ser aplicadas no Kirito Mode e segundo as especulações E na história principal seriam personagens originais para o jogo em si Como a Cureja e Zeliska, que são feitas para o Fatal Bullet Então não duvidaria que funcione dessa forma como eles realmente estão especulando aqui Agora falando um pouco sobre essas confirmações A gente também tem uma SCAM mostrando A Premiere, para quem não lembra, é uma personagem original dos jogos de Sao Ela apareceu pela primeira vez no Hollow Realization Eu até tinha dito lá naquele outro vídeo que era uma personagem original Porque eu lembrava dela, eu só não estava lembrando qual era o jogo Mas ela veio do Hollow Realization E no caso ali do Klein e também do Aguil Eles são personagens do anime mesmo Que são colegas do Kirito que estão sendo inclusos aqui neste jogo Não se está claro se eles serão jogáveis Porque lembrem que tem toda aquela situação que a gente vê Por exemplo, o Gameplay E lá embaixo tem uma observação dizendo que tal personagem não é jogável Isso aconteceu com a Sinon, com a Asuna Então fica bem confuso se eles vão ser jogáveis ou não Apesar da gente ver algumas SCRINSHOTS Aparentemente mostrando o jogador controlando eles Não sei porque que essas SCRINSHOTS são colocadas aqui Mas a gente vê o Premiere, Klein e o Aguil também fazendo isso Assim como o Sinon e Asuna Que tem sim aquela observação Então não vamos tomar todos esses personagens aqui como jogáveis Eu ainda acho estranho até hoje Da gente ver um trailer e mostrar a gameplay embaixo Ah, eles não são jogáveis Como aconteceu com as outras que eu comentei Mas enfim, não dá pra gente tomar isso aqui com tanta certeza De serem jogáveis ou não Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de comentar com a opinião de vocês E também, claro, de avaliar Abração, vou ficando por aqui E até a próxima jovens Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri